Olá pessoal mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje eu tô aqui de novo na clínica do doutor Marcelo eu vim aqui para fazer a aplicação de enzima para quem ainda não viu eu fiz aqui a aplicação do ácido hialurônico aqui ó para diminuir a olheira vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo e aqui na descrição desse vídeo e aqui em cima no card então se você não viu vai lá dar uma olhada mas hoje eu tô aqui para fazer essa aplicação de enzima e essa aplicação ela serve para que para diminuir aquela camada de gordura sabe às vezes a gente dá uma emagrecida que foi o meu caso mas fica aquela gordura que não sai por nada nem por resabrava que não sai e aí sabe fica aquela gordurinha ali embaixo do umbigo em volta do umbigo é direto às vezes atrás também sabe nos flancos que aquela parte aqui de trás aquela gordurinha e também tem a galera que tem papada sabe que faz assim aí fica aquela papo aqui então essa aplicação de enzima ela é boa para poder diminuir essas gorduras porque o que ela faz quando a gente emagrece a gente tem no corpo lá se eu estiver falando errado aí me avisa aí hein é que eu já fiz a consulta então ele já me explicou eu tô só passando para vocês e aí o corpo a gente tem lá né as células de gordura e conforme a gente vai engordando as células vão crescendo e aí né a gente foi com volume grande ali de gordura mas esse tipo de procedimento essa aplicação de enzima ela faz o que ela mata essas células gordura então quando sei lá isso não vai acontecer comigo mas se algum dia eu voltar sem engordar iam ter menos células gorduras para encher e aí ou seja eu ia engordar mas não engordar tanto resumindo é isso mas vamos para a prática o negócio é a gente vai ficar com a barriga reta é isso aí que vai acontecer beleza então eu vou ali o doutor marcelo já está preparando ali a enzima e aí ele vai falar o nome da enzima tudo certinho e vamos lá galera ele acabou de foi álcool né exato deu uma limpada aqui com álcool e aí vai fazer a marcação da onde vai aplicar isso exato vila dá um oi você achou que eu ia falar que era você que tava gravando né que raiva de você te raiva isso é tudo onde eu vou levar a agulhada vai cara se fizesse mim você ia ficar três anos aí me desenhando e não termina agora apareceu aqui embaixo também gente resumidamente então cada pontinho desse aí onde vai ser a aplicação da enzima vamos levar uma agulhada em cada um desses aqui e aí geralmente as pessoas têm mais acúmulos de gordura doutor é aqui em volta do umbigo a cada vez que esse parte que eles trata né essa área culote flanco flanco é aqui ó galera essa parte aqui ó tá vendo papada e às vezes a mulher quando bota uma alça mais apertada faz um acúmulo de gordura na piscina também se incomodam bastante com essa gordura também é uma área boa para tratar após a sessão ficar bem enxadinha tá Thiago e dói um pouquinho também e qual é o nome da enzima mesmo nome da enzima assim é uma é uma lipo enzimática né a gente usa um máximo uma enzima chamada desoxicolato tá ela é extremamente segura esse produto já foi estudado é diversas vezes até fase 4 de estudo mostrando que eu tenho realmente muito seguro porque a dúvida era para onde vai essa gordura né e aí através de estudos e tal né a gente sabe que essa gordura vai caindo na condição devagar e você vai excretando ela normalmente em quantas sessões mais ou menos dá um efeito o resultado a primeira já dá para ver você já vai ver algum resultado na primeira sessão após 30 dias depende da quantidade de gordura que você quer tratar nesse caso no meu caso no seu caso acho que você vai ficar bem satisfeito com algo em torno de 6 sessões é legal vir aqui gente fazer uma avaliação e cada caso é um caso vai saber quantas sessões vai precisar né e também aonde você quer chegar também né tem paciente que tem um grau de exigência maior assim com isso e prazer né sou eu e aí é bom que isso ajuda na definição porque como diminui a camada de gordura o músculo aparece mais então galera isso aqui não ele é na na gordura não tem nada de um músculo aqui músculo tem que treinar academia para aparecer são coisas diferentes é que só vai diminuir a camada de gordura galera acabei aqui a aplicação tá super tranquilo ó só fica um pouquinho vermelho e vocês viram aqui eu fui fazendo fui falando aí ela tá aqui ó ela foi pra não gravar ela mas eu vou gravar aí ela que foi gravando e aí ela foi gravando gente super de boa eu sei que agulha aí às vezes pode parecer que dói mas gente relaxa não dói para quem está acostumado a fazer carbóxi gente vocês podem vir de boa que não dá pra sentir nada beleza e aí é doutor deve ficar o que um pouquinho inchado que você tinha dito vai ficar um pouco veleiro aham inchado por uma semana a beleza bom dia galera tô aqui para mostrar o dia seguinte da aplicação de enzima ontem eu cheguei em casa e a minha barriga já tava é inchada que isso o doutor marcelo já tinha falado que seria acontecer porque no processo da destruição das células de gordura é tipo um processo alérgico que acontece ali vou mostrar como é que ficou pra vocês ainda tá inchado aqui ó ainda tá bem inchado ó tá vermelho e ó dá pra ver direitinho aqui ó tá vendo que tá inchado aqui o umbigo chegou tá fundaço porque ó isso tudo aqui e de lado fica até bem esquisito tá vendo porque vem reto aqui e vem esse inchaço aqui tá inchado essa parte toda aqui ó que foi onde ele fez a aplicação e aí é isso aqui que acontece vai ficar e aí o corpo vai reagindo a as enzimas e aí vai eliminando as células de gordura sai mete o pé que ninguém quer elas por aqui e aí gente os lugares que dá pra fazer essa aplicação pra ficar mais claro é o seguinte dá pra fazer na região da barriga na região dos flancos que essa parte aqui de trás bem que essas acho que eu já falei né no início do vídeo aqui eu não tinha falado é essa parte aqui assim ó principalmente as mulheres às vezes quando colocam sutiã se incomodam dessa gordura que fica aqui então dá pra fazer essa aplicação na gordurinha que fica aqui e na parte de trás do braço também sabe ali perto da axila às vezes aquela gordurinha que não é legal nas costas então dá pra fazer essa aplicação também nesses lugares eu vou deixar todos os contatos do doutor marcelo aqui na descrição do vídeo vou deixar o link do instagram vou deixar o telefone dele e aí se você quiser fazer uma avaliação pra saber quantas sessões você precisa fazer e tal é só você entrar em contato com esse com eles lá e aí você marca avaliação vai lá diz que viu aqui no canal que você vai ter uma surpresa boa em dizer que você viu aqui no canal na hora de você marcar a sua avaliação lá pra saber preço isso tudo eu sei que vocês às vezes ficam aqui nos comentários pô Thiago fala preço fala preço mas galera isso acaba sendo é dependendo da de quantas aplicações você vai fazer então liga pra lá que eles são as melhores pessoas pra te darem os valores eles conseguem te passar os valores pelo telefone mesmo tem problema de repente ah mas aí eu não quero ir lá sem saber o valor gente liga pergunta o valor não tem erro nenhum beleza então é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no instagram tchau tchau